Fala galera do canal Rolinho Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Rolinho e estamos aqui pra fazer outro vídeo! Outro vídeo de WoW todos os dias, 2 horas da tarde, se você não é inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo e bora! Que esse vídeo aqui é um dos tipos de vídeo mais da hora, os vídeos que eu mais gosto de gravar pra vocês. Primeiro, tô super animado nessa porra. Segundo, a gente vai jogar com um personagem totalmente novo que eu já joguei muito tempo atrás. A galera que tem acompanhado o canal aí, que tá assistindo todos os vídeos, sabe que a gente vai fazer uma operação aqui, resgate dos mortos, literalmente dos mortos vivos. Vamos tentar trazer pra vida, no que der, né? No máximo possível, vamos tentar trazer o bichão pra vida. E eu tava esperando 15 dias, porque assim que eu voltei a jogar o game, eu trouxe de volta dos mortos o paladino, né? E eu terminei de upar ele pro level 120. E agora, eu com outro char da horda, eu vou mostrar pra vocês a mágica aqui. Eu tenho outros personagens, eu ia até fazer uma enquete pra perguntar pra vocês qual que vocês queriam que eu trouxesse o DH, o Xamã, o Guerreiro ou o Priest. Mas, vai ser unilateral esse lado, infelizmente, eu quero muito jogar de Priest, ainda mais de Shadow, que eu acho que tá bacana pra caramba. E a gente vai ter um mago na aliança e um Priest na horda, ainda mais Undead, véi, isso é louco. Beleza, ele tá aqui, ó, excluído, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai trazer ele de volta, recuperar. Olha lá, você só pode trazer outro personagem de volta daqui 15 dias, então daqui 15 dias a gente traz de volta aí, ou provavelmente vai ser o Demo Hunter, tá? O ideal é a gente trazer o personagem, o pai, até o level 120 nesses 15 dias, senão é foda. Personagem resgatado com sucesso, e tem um grande motivo que eu queria trazer esse personagem de volta. Primeiro, não, na verdade tem mais de um motivo, eu queria jogar de Shadow. Ele é absurdo na arena. Ele até, eu acho que até uns caras sem dedo que nem eu conseguem jogar com ele. Beleza, e vamos logar aqui, então como ele é um personagem excluído, e como eu vou jogar com uma build que eu nunca joguei, ele vai tá totalmente fudido. E a gente vai ter que pegar ele e dar uma ajeitada, ajeitar a barra, ajeitar as skills, ler as skills, tentar colocar na ordem e tentar fazer um carroque lá pra ver se já vai ficar bom, tá? Então, é como se, mano, é como se eu tivesse criando um personagem do zero, só que eu tô trazendo ele de volta. Quando você entra com um personagem novo, o Elvui, ele já faz essa cagadinha pra você aqui, ó, ele já dá as barras tudo modificadas. O que que eu faço toda vez que eu arrumo o Elvui? Eu dou, ah, continuar, 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 aí eu boto aqui classe, pra mudar pra cor da classe, mudou pra cor da classe. Aí eu ponho continuar, aí eu ponho, não, continuar, aí eu mudo pra, não, mentira, aqui é, DPS lançador. Aí ele já faz essa interface aqui, ó, que as barrinhas ficam grandes. A galera reclama de não ter muita skill, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Depois a gente arruma de um jeito mais satisfatório. Dá um continuar, beleza, aura bar a gente põe apenas ícones, maravilhoso. E terminou, ele já vai dar um resetzinho, um resetcito. E aí o que que a gente vai fazer? Ainda tem umas coisas que a gente precisa mudar aqui que tá bem cagado, beleza? Vamos ver se a gente dá uma arrumada. É, Occultation, isso aqui eu costumo deixar aqui do lado. É, pra, como eu já tenho personagens criados que já tão usando umas barras, tá massa esse bicho aqui, meu Deus, que saudade de jogar de Preste. Eu posso vir aqui, ó, em perfil, selecionar o perfil que eu mais uso, que no caso seria o perfil do meu paladinho, Whey Protein, né? Cadê o Whey Protein, Whey Protein? Ele já dá pra mim, ele já removeu aquela barra, já deixou bonitão. Estilo Whey Proteinizada, só que ele não puxou as... as... as letrinhas, cara. Vamos ver se a gente coloca aqui, vamos deixar esse perfil mesmo. A gente vem aqui, ó, em geral. Aí depois de geral a gente vem... não, mentira, geral não. A gente vem em barra de ações, aqui a gente vem em geral e a gente clica em modo de tecla de atalho. Aí o que eu costumo fazer? Dá um ESC aqui pra poder remover tudo, né? ESC, ESCizada. Aqui eu costumo deixar o botão de Summonar Montaria, aqui o botão de Correr Rapidão. Aí aqui eu coloco uma skill Shift 1, Shift 2, Shift 3, Q, E, R, Shift Q e tá bom. Já não tem mais espaço, acabou nosso espaço. E aí a gente dá um salvar, maravilhoso, tá salvo, a nossa barra de experiência tá aqui em cima, né? Esse menuzinho aqui a gente pode remover também, é só clicar aqui embaixo e ele já vai sumir, já vai ficar dessa maneira. Beautifully. Tá tranquilo? Eu acho que já tá de boa, né? E aí vamos dar uma olhada aqui rapidão nas skills. Eu vou tirar essas montarias aqui, mano, porque eu não sei porque eu tenho demencinha. Olha aqui, Papai Noel. É, Papai Noel, volta aqui. Aí a gente vai colocar... deixa só uma por enquanto. Deixa só uma skillzinha aqui. Geralmente eu... aqui, por exemplo, o escudo, ele é uma skill que dá speed pro Priest, eu acho. Ele dá um speedzinho, aí eu costumo deixar no lugar que... Cara, esse escudo é muito roubado, velho. Eu nem sei com o que que eu tô aqui, eu acho que eu tô de... De disciplina, né? Vamos dar um bisu. Estamos de disc. Eu joguei muito de disc. Disciplina. Na época do Pandaria e tal, mas agora como eu vou começar de novo e eu quero jogar de sombra, velho. Eu quero ser sombroroso. Eu vou ativar aqui pra gente poder fazer uns PVPzão de sombra também. Beer. Beer. Ele já mudou. E o que que ele fez? Ele puxou todas as caralhadas das montarinhas que eu acabei de excluir. Ele puxou aqui de novo. Vamos deixar... Vamos deixar uma que voa aqui, né? Vamos deixar essa aqui. Deixou o Miyokosu. Maravilha. Agora vamos dar uma olhada nas skills. Mas esse vídeo aqui é um vídeo bem... Tranquilão. Então, se você tá com pressa aí, pula direto pra parte da ação. Porque a gente vai dar uma configuradinha aqui. A Shadow Form já tá aqui. Ativei. Eu já estou... Shadowoso. Maravilha. Shadow Form dá alguma coisa? Assume a forma do sombra que aumenta 10% o dano mágico causado. Ou seja, a gente tem que estar sempre na Shadow Form. Ataca... Vamos colocar... Talentos primeiro? Não. Vamos colocar isso aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Com base nas skills que a gente vai aprendendo. Calcinação mental. Canalizado. É uma skill canalizada. O foda é isso, né, velho? A gente tem que colocar as coisas com base no achismo. Impacto mental é instantâneo. Cadê meu escudo? Já vamos colocar o escudo aqui na barra. O Shadow tem escudo, né? Tem. Meu garoto, Shadow tem escudo. Aí a gente vai colocar o resto ali. Esse bagulho psíquico, eu acho que é... Esse aqui é o Fear, né? É o Fear. É o Fear. O Fear, eu vou deixar no Q. Vem cá. Eu lembro mais ou menos de como é que era. Eu tenho um bagulho de ressurreição aqui. Deixa pra quando eu precisar solucionar os patos. Ressurcetar os patinhos. Os buff, cara. Vamos deixar os buff aqui. Isso aqui é buff. É buffzinho. O buffzinho eu deixo de lado. Ó, a gente tem Sirense pra dar nos caras. É instantâneo. Vamos deixar aqui no E. A gente tem Toque Vampírico. Isso aqui também é DOT. Bota o DOT aqui. Isso aqui é o quê? Remove todos os efeitos de doença do alvo aliado. Isso aqui é como se fosse um purificar, né, velho? Vamos deixar o... Purificar aqui no Shift aqui. Isso aqui envolve o aliado na sombra. Isso aqui cura. Vamos apertar pra ver. Ele cura. Skill de cura no Shadow. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Aí vamos ver aqui, ó. A gente já puxou um açoite mental. Ó, ó. Se liga no bichão. Se liga nessa asa. Meu Deus do céu, cara. A gente vai ter o príncipe por causa dessa asa aqui. Imagina a gente andando assim no meio do rolê. Asa brotando nas costas. A galera tudo espando. O que que tá acontecendo? De onde que tá vindo essas asas maravilhosas? Cara, é que eu era um anjo. Agora eu sou das trevas. Vamos lá. O que que tem mais pra colocar aqui? Já coloquei essa aqui. Essa aqui é o... É... Prende morto-vivo, não é? Prende morto-vivo. Vamos deixar aqui. Não sei se eu vou usar isso. Ou pode deixar aqui no F7. Foda-se. Controle mental é pra gente... Ah, controle mental é pra gente tomar... Impacto mental. Controle mental. Controla a mente que tenha nível 1 até o nível que eu estiver. Deixa aqui. Não. Deixa aqui. É umas skills que tá ligado. Eu vou clicar pouquíssimo nela. Essa aqui já é outros 500. Ó. Essa aqui eu já vou sumonar o demonhão. Pro demonhão começar a bater junto comigo. É... Erupção de caos. Provoca uma explosão. Pura energia caótica. Eu já vou botar pra joinar BGs, gente. Será que eu já boto? Deixa eu só terminar de colocar as skills na barra. Não. Eu já vou colocar pra joinar aqui. Depois que a coisa eu puxo as skills na loucura. A gente vai fazer umas arenas. Uns PVP da hora com ele aqui. Partida rápida. Revanche de carroque. Não. Mas antes de fazer isso eu tenho que fazer um Paranauê. Eu tenho que colocar o set... Cadê? Eu tenho que colocar o set de herança, gente. Ai, ainda tenho. Meu Deus. Eu tenho essas poçãozinhas. Shadow Priest tem que ter essa poçãozinha aqui, meu parceirito. Eu vou tomar até eu ficar pequenininho. Pera aí. Até ficar kid. Eu ficava puto com essa poção. O que eu vivia tomando ela pra ficar pequeno? E aí toda vez que eu tomo, a primeira coisa que eu fico é com o de caveira. O de caveira é foda. Fica pequeno logo! Não vou ficar pequeno. Nem sei se fica mais pequeno também. Aí, ficou. Didi! Aí o que é da hora? A gente vem e tira esse aqui de caveira e fica na Nico. Shadow Priest. Imagina esse filhote de cruz credo aqui nas BG. Só escudo. Ah! E dot na galera. E taca a poção. E taca as paradas. Você é loucura, mano. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só criar o set de herança antes de poder joinar o negócio. Porque eu quero ir pra co-rock. 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 Com herança. Vamos lá. Herancinha. Vamos criar tudo aqui. Cabeça. Ombro. Joelho. Joelho. Pé não tem. Arma. Não sei se precisa ser o cetrão mesmo. Bolado. A ombro tem. E... A Mace não precisa. É isso. Até que... Eu nem vi até que nível que eu posso usar. Puts. Pior que eu tirei. A minha capa, velho. A minha capa foda. Mas em nome de 5% a mais de experiência, né? Vamos deixar a nossa capa aqui. É essa capa aqui que dá o efeito daquele... Daquele anjão lá. Beleza. Deixa eu só ver até que nível que é, cara. Tá 3 de 4. Ela vai upar até o level 110. Maravilhoso. Show. Aí, tamo aqui. Tamo saindo full set de herança. Tamo colocando... Só vou terminar de colocar... Já vou joinar. E colocar as skills na barra. E seja o que Deus quiser. Vamos pegar as skills que faltam aqui. Colocar na barra. E ir lá pro rock. Pra já dar umas magias nos caras. Dispersão. Isso aqui é da hora. Essa magia aqui. Pra dar um... Dispersão. Adeus, mundo cruel. Isso aqui é pra correr daqueles rugos vagabundo. Desvanecer. Desvanece removendo toda a sua ameaça por 10 segundos. Isso aqui é pra poder escapar de... Deixa aqui. Toque... Energia sombria corruída e irradia causando 60 quadrados. Cara, eu quero as skills que dá dano também. Isso aqui. Ai, eu não coloquei os talentos do PVP. Meu Deus. Vamos puxar tudo que tá faltando pra barra. Vamos puxar tudo que tá faltando. Isso aqui eu já coloquei? Discipação em massa. Isso aqui é pra tirar os efeitos de teca-ra-ka-teca. Você taca assim, ó. Pra dar de spell. Isso aqui é útil. Muito útil, na verdade. Esse aqui eu já coloquei. Isso aqui é do morto-vivo. Depois eu vou ter que escolher um botão melhor, tá, galera? Por enquanto, na nossa primeira play, depois de 300 mil anos sem jogar. O Levitate. Vamos deixar o Levitate aqui no R pra gente ficar dando Levitate nos caras quando a gente tá fazendo DG. Aí você fica clicando nas pessoas e dando Levitate. Nossa, tem Levitate. Tem salto de fé. Isso aqui pra você poder puxar os caras. Vai faltar skill mesmo. Acho que eu não vou deixar o Levitate aqui não, velho. Por enquanto não. Por enquanto ele vai ser unuseless. O salto de fé, eu acho que é mais interessante. Mais joinha. Silencia o alvo impedindo de lançar feitiços. Esse aqui vai ser maravilhoso. Um toque de escuridão causa dano ao vampírico. Isso aqui é uma palavra que vincula a sombrinha causando dano. Isso aqui eu acho que é DOT também. É DOT. Esse aqui é... Provoca uma explosão de pura energia caótica. Eu não sei nem como é que é a rotação. Eu não sei o que vai acender. Eu tô sem o max DPS de Prist. Isso aqui é bobeira e o resto é tudo passivo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos PVP. Rapidão. Qual que é o PVP mesmo? N. Talentos. Vamos fazer meio que de... Vamos por adaptação. Pra diminuir um clique que a gente vai dar. Pior que sem usar o personagem, escolher isso aqui é dar um tiro no escuro. Mas como é louco, vamos fazer. Depois a gente volta aqui na cidade e arruma. A soite mental e o impacto mental causam mais de 10% de dano e geram 20% a mais de insanidade. Percepção sombria. O dano periódico da palavra sombria é dor e tem chance de concluir a recarga restante do impacto mental. Ó, esse aqui já gostei. Ele recupera a parada. Mental e fazer seu próximo impacto mental seja instantâneo. Qual que é o impacto mental? Impacto mental. Esse aqui. Esse aqui é cast? Lançamento de 40 metros. Esse aqui é a soite mental. Canaliza. Eu acho que eu tô fazendo caquinha aqui. Atinge o alvo com a palavra caos causando 80 segundos de dor sombria. Substitui impacto mental. Essa aqui. Com a palavra chaos. Mano, eu acho que a soite mental agora... Tá, vamos chutar essa. Vamos chutar pra ver se essa é boa. Intangibilidade. Reduz 45% e aumenta em 20% com a cura do abraço vampírico. Cadê meu abraço vampírico? Toque vampírico. Eu não tenho abraço vampírico ainda, moça. Palavra de poder. Escudo aumenta em 40% a velocidade de movimento do seu alvo por 3 segundos. Ah, isso aqui é roubar demais. É isso aqui. Tem que ser isso aqui. Deu escudo e o bichinho já sai. Need for speed. I got need for speed. E aí eu escudo de novo, véi. Alvo inválido. Dá escudo de novo. E aí você sai correndo que nem um imbecil. Alvo inválido. Não posso dar o escudo de novo em mim. 8 segundos. Aí já posso dar o escudo de novo. Olha isso, cara. Olha essa mobilidade. É coisa... Coisa linda. Nem sei se isso é o melhor pra eu fazer, mas tô fazendo. Ao causar dano a um alvo com menos de 35 pontos de vida, você causará 10% a mais de dano e de cura. Não quero curar, não. Só se for eu. O toque vampírico também aplica a palavra sombria dor no alvo. Ó, isso é bom. Isso aqui encurta o nosso... Ó, a palavra sombria dor. Se eu der o toque vampírico, então ele já vai dar o... Recomposição sombria. O que que isso faz? Ah, esse é o de curar, véi. Vamos botar esse aqui no... Puts, agora eu não sei, mas... Eu tenho que fazer uma parada? Eu tenho que usar o Shift 2, Shift 3 pra botar a skill de bater também. Ou de buff. Controle mental, bobagem. Vamos deixar esse aqui aqui. Aí a gente vai colocar o... Qual que era a skill que eu acabei de utilizar agora? O escudo. Vocês estão assistindo esse vídeo aí e vocês acharam... O Hulk é débil mental mesmo? O cara tá tentando configurar de cabeça os negócios. Mas é assim que a gente faz, galera. A gente tem que quebrar um pouco o crânio aqui. Depois eu ativo esses aqui, tá? Vamos só tentar... Aqui, ó. Uma palavra sombria... Uma palavra que vincula... Que causa de dano no alvo... Só pode ser usada no inimigo com menos de 20% de mão de vida. Vontade de pôr essa skill aqui, véi. Suas aparições sombrias agora causam 50% de dano mais e geram 2 de insanidade. Ó, isso aqui é maravilhoso. Atira uma seta de energia sombria que se move lentamente... Ah, lentamente não é comigo não. Vamos colocar isso aqui. A gente libera esse espaço aqui. Pra gente poder colocar outra paradita. Eu pulei. Vocês viram que eu pulei, né? Toca vampiro que também aplica palavra de dor sombria no alvo. Ó o casal da... Não, acho que eu vou botar essa aqui pra encurtar o que eu tenho que fazer. Reduzem 15% a recarga do feitiço de silence. Poder ficar dando silence em todo mundo, toda hora. Esse aqui é um fearzão também. Fear em área? Se pá, aterroriza o... Ah, não. É só o alvo por 4 segundos. Mano, interrupt ou fear, cara? Eu vou de... Eu acho que eu vou de fear. 4 segundos, velho. O cara vai ficar 4 segundos. Isso aqui ele vai ter um interrupt, né? Mas aí quanto tempo que é? 45 segundos de recarga, ele vai cair pra 30. E aí, galera? O que vocês acham? Vamos puxar um fear. Vamos puxar um fearzão. É, acho que vai ser mais. Vamos tentar. Isso aqui é tudo experiência. Antes da gente copiar os builds dos Pop Prayer aí, a gente vai fazer mais uns testes drives. Quando a forma de caos acaba, o bônus de aceleração concedido por ela é reduzido em 1% a cada 3 segundos. Eu nem tenho forma de caos. Chaos. Cadê a forma de caos? Ah, é a palavra, não é? Eu acabei de ler isso em algum lugar, gente. Palavra do sombriador. Alcanço mental. Erupção do caos. Ah, isso aqui é a erupção sombria. Isso aqui... Acho que é o mais interessante a gente deixar aqui. Isso aqui é o de curar. E aí já é a dissipação e... E os caralho, a 4. Beleza. O que é isso aqui? Torrente do caos. Contra um alvo causando 3 mil de dano de sombra ao longo de 4 segundos. Eu vi os caras usando isso aqui no PVP. Achei monstro, hein? Gera 6 de insanidade. Substitui demônio das sombras. Ele substitui essa skill aqui. Evoca um dobramento para atacar o alvo. O que é um dobramento, velho? O que será que é um dobramento? Nessa aqui eu vou de torrente do caos, velho. Eu quero tacar isso aqui na cabeça das pessoas. E vamos ver a última aqui. Todas as suas habilidades geradoras de insanidade geram 100% a mais de insanidade. E você pode lançar feitiços em movimento por um minuto. What the fuck, man? Um minuto. Um minuto. Ativa uma nova forma de caos imediatamente em seguida e provoca uma explosão de pura energia caótica causando... Nossa, mano. As habilidades do Pritch é muito da hora, velho. Um raio de 10 vento ao redor do alvo. Não. Reduz em 40% o tempo de lançamento de erupção do caos. E ela pode ser lançada sempre que você tiver, pelo menos 60%. Erupção do caos. O que é erupção do caos? Isso. Isso aqui vai me dar um... Eu vou deixar essa aqui porque eu... Ah, eu não tenho ainda, velho. Tô tentando colocar um negócio que eu não tenho. Tem que pegar level 100 aí primeiro, burro. Vamos ver aqui. Enquanto eu estiver fora da forma do caos, você ganha nova de insanidade. Não estando na forma do caos, chega no vento de insanidade, resolve 5% do ano recebido. O esquema é aumentar a insanidade, hein, velho. A gente tem que ficar sinistro. Impacto mental causa 20% de dano a todos os alvos afetados pelo seu toque vampírico. Cara, é só escudo caótico. Você lança em você palavra para poder escudo e é reabastecida do dano que você causa, velho. Meu Deus do céu. Vamos usar isso. Meu Deus do céu, que priste mais fofinho. É tão fofinho. Eu acho que é isso, galerinha. Eu vou agora testar, né? Manos, eu vim aqui no boneco de treinamento só para a gente poder dar um bizu como é que vai ser a nossa rotationzada. Vamos ver como é que as skills são aqui. Esse aqui é cast, eu casto para dar um dotzinho. Esse aqui dá um drain. Esse aqui dá outro drain. E esse aqui dá um drain final. É tudo drain. Nossa, mas esse aqui parece que é violento. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que dar isso aqui. O dot. Isso aqui não. Isso aqui é bobagem. Ah, eu fico soltando uns capirotos, velho. Aí dá esse aqui. Ah, esse aqui que é o tal do... Que dá um daninho, ó. Dá para dar duas vezes. Aí depois ele vira a seta sombria. Quando ele acaba, ele vira a seta sombria. Aí eu posso ficar dando esse daninho aos caras. Que é instantâneo, ó. Cara, qual que é a diferença das duas drenagens? Ataca a mente do alvo com energia sombria causando... Em 50% de velocidade de movimento do alvo. Reduz energia sombria corrosiva irradia no alvo causando... E a todos os inimigos. Então a diferença é que esse aqui é em área e esse aqui é no alvo único. Aí eu tenho que castar isso aqui. Deixa eu colocar o capiroto para bater também. E bota para drenar. E bota para drenar. Basicamente a gente vai... Cara, vocês vão me ver assim, ó. Drenei. Aí eu drenei. A insanidade encheu. A insanidade encheu. A gente começa a tacar o capirotagem na galera. Tem um maluco aqui também que ele está aprendendo como é que joga o Jedi Priest. Vou estar de falar. E aí, meu mano? Como é que está? Cara, é da hora quando você fica... Forma capirotesca, hein, velho. Aí você começa a castar as paradas instantâneas. E já era, velho. Rotação de Shadow Priest. É lógico que deve ter. Ah, não. Eu estou esquecendo do toque vampírico, ó. O toque vampírico, ele me cura. Eu dou um dano no cara, ele me cura ainda. Vou deixar essa skill aqui no Shift 2. Só para poder... E aí... Tem umas skills que proca ainda. Tem um capiroto fantasma do senhor que vai ali. Vai dar um dano. Deixa os negócios arder. Aí deu 100 de bagulho e aí... Aí, mano. Eu posso ficar drenando e soltando isso aqui? Não. Uma corta a outra. Uma skill corta a outra. Mas, mas... E essa aqui é muito louca, cara. Olha que skill bonita, cara. Será que no PVP vai dar um ticacacacica? Será? Vamos lá. Vamos ver. Bom, galera. Então, para testar aqui a nossa buildzinha do Shadow Priest, né? Enquanto a gente upa, simultaneamente a gente está fazendo aquela corraque. Carroque. Corraque. E vamos avançar junto com a moçada aqui. Já vão querer fazer a limpa aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue dar uma ajudada. Nem sei. Vamos tentar rotacionar mais ou menos aqui. Dá um daninho. Deixa eu apertar V para vocês virem a barra do enemy. Caralho de skill. Olha lá. Apertei o botão errado. Já começou bem. Como é que cancela? Tem uns caras querendo brigar aqui, ó. É só dar DOT. Dá DOT. Aí dá o Drain em área. Aí puxa um shield. Aí dá outro Drain. Fica dando loucura na galera, né? Vai puxando. Tank. Puxa aí que eu vou só ajudar. Na hora que tiver todo mundo agrupado, eu vou tentar... Vamos botar o nosso amiguinho para bater ali. Dar um toque vampírico. E aqui começou, ó. Aqui agora a gente já começa a dar uma seta sombria nos caras. Que eu achei que ia dar um dano desgraçado, mas deu dano nenhum. É. Dar um DOT. Vou drenar esse cara aqui. Não é Drain, tá, galera? Não é Drain, porque eu não estou drenando nada desses caras. Mas eu estou... A skill é como se fosse. Nossa, eu tenho que me curar aqui. Cadê? Puxa o shield. Tem que eu puxar no shield que o shield dá uma curadinha. Eu posso curar com isso aqui. Eu tenho a skill do F4. Isso aqui é a dispel. Eu tenho o F4 que eu me curo. Apertei para me curar e não foi. Tem o toque vampírico também, que eu dou um dano no cara e me curo. Isso aqui dá para ficar rotacionando bacana. Vou vazar aqui, porque está vindo um monte de bicho por trás. Não sei porquê. Vou dar um dano em área aqui. Essa skill aqui eu uso ela, mas eu não posso me movimentar. Mas aparentemente ela dá um dano bacana. Essa aqui ela... Agora eu não preciso castar mais. É diferente, porque é muito dot, cara. Você fica colocando dot. Ó, tenta dar um dano em área aqui. Estou apanhando. Puxei um escudinho. Eu tenho que aproveitar mais a minha forma do chaos lá. Ai, meu Deus. Vou usar uma pedrinha só para garantir. Vou puxar um escudinho. Galera, bate aí, galerinha. Eita, porra. Puxa o escudo. Sai de mim. Qual que é o meu fear? Dei firma e está foda. Moçada, ajuda aí. Tem um capiroto aqui em mim. O cara veio grudado. Eu não sei escapar dele ainda. Nossa, eu vou ter que andar pra caralho, velho. Olha onde que a gente nasce quando a gente morre. É, os caras estão lutando aqui dentro. Deixa eu dar uma forcinha. A aliança está bem na nossa frente, cara. Infelizmente, eu acho que essa aqui a gente não ganha não. Mas pelo menos a gente está vendo como é que funciona a nossa roteixa. A aliança está bem na nossa frente. Olá, moçada. Caralho, nunca vi a aliança na frente em nada na vida. É aquela famosa Ladybirth mesmo. Não adianta. Quando você está na DGzinha, você acha que... Ah, estou na ordem. Vai ser easy. Aí você perde. Os bichos não aguentam porrada pra caralho, velho. Você está maluco? Peguei um nível. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah. Ah. Ah, moleque. Ah, moleque. Ó, e a gente tá ali, ó O DPS tá mostrando que a gente tá conseguindo Ficar mais ou menos na... Estamos conseguindo bater um pouquinho Tá ótimo E agora aqui é essa ponte aqui Que vai ser foda, né Quero ver como é que a gente vai limpar do outro lado ali Dá um daninho em área Aquele daninho 77 por segundo Violentíssimo Boa É uma rotação bem tranquila, galera Bem sossegadinho Vou puxar um escudinho aqui só de graça Não sei por que ele tá em mim Sai de mim Cadê o tanque? Puxa aí, fião Não tem tanque nisso, não? Boa O cara puxou Aí, judô Puxou nada Deu um fearzinho nele ali Esse fear de talento é forte Gostei Mano, se os caras parassem pra bater nesse boneco aqui E levassem ele logo A gente terminava de matar ele E ia pra frente O bicho não morre Meu Deus Deu um fear Que se não ia tomar um chablau Vambora daqui Eu tô com o taunt do bicho Não sei por que Não sei por que Os caras tão botando lá na porta Vamos lá ver o que tá acontecendo Deixa eu ver Dando as skillsinha Padrão Ih, acho que aqui Nós vamos se muder Eita, eu tô morto Ah, ele não toma fear, véi É, aqui nós vamos morrer todo mundo Galera, é isso aí Pra testar A gente não vai ganhar isso aqui não Tá tranquilo Cara, eu acho que a gente vai tomar um pau Aqui dentro agora, brother Galera, quer bater no boss Vamos bater no boss, então Vamos lá, véi Corrida contra o tempo Se a aliança estiver esperando A gente não consegue ganhar Todo mundo tá comprometido Os caras gritando no au Die like real man Gasta tudo A galera tá catando Nossas bases ainda Mas a gente tá na loucura aqui no boss Tamo nem azul Me asa pro cu Sai dessa parede aqui Pelo amor de Deus Tá bugado Quando dá o mapa Não vai pra fora Tem que bater nos caras aqui Acho que vai dar, hein Vai morrendo um por um Mas acho que vai dar Ele tá vindo em mim Meu Deus Ele veio Vamos lá, galera Nós podemos fazer isso Meu Deus Meu Deus Tá vendo? Quando eu faço as BG Sem acreditar que vai ganhar A gente ganha a parada É esquisito demais Os caras da horda São diferenciados mesmo Nas BG Mas então é isso, beleza? Eu vou fazer próximos vídeos aí Eu vou trazer o Prist em DG Vamos ver como é que é a parada Vamos ver só quanto que a gente upou aqui Só de brincadeira Vou botar pra sair aqui rapidão Pra ver quanto que a gente pegou Eu tô usando os 15% do aniversário Tô usando o set de herança A única coisa da herança que eu não utilizei Foi a capa Porque eu quis fazer graça nesse vídeo aqui Pra poder mostrar a capa Mas a gente tava level 91 Estamos level 93 E um pouquinho da barra Vale muito a pena, velho Vale muito a pena, mano E esse aqui é o nosso Pristizada Vamos continuar o up dele aí então Com o apoio de vocês Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Tamo junto, crã Polinhas arrasando Aquele abraço Não esquece o like E comentários Eu gosto Valeu Um abraço E eu vou te dizer que é bom estar aqui Só para encontrar um lugar que se sente como um